Olá meninas, hoje quero mostrar-vos novidades fresquíssimas da The Body Shop que recebi hoje mesmo no correio. Hoje, sexta-feira, dia 4, que não vai ser quando o vídeo vai para o ar, mas não interessa nada. E eu estava mesmo ansiosa por experimentar esta linha, que é a primeira coisa que eu vos vou mostrar, a linha de framboesa. E começo por este perfume, deixe-me focar, não focou, agora sim, a linha de framboesa, são framboesas apanhadas no início do dia, portanto framboesas super fresquinhas, e a The Body Shop enviou-me este EDT, ao de toalete, de framboesa. Nem é preciso dizer muito, porque o cheiro é maravilhoso. Eu depois vou fazer um post individual para cada produto. Tem 30 ml, e é ótimo, este cheiro é maravilhoso, mas da linha toda, o que eu mais gosto é, sem dúvida alguma, o esfoliante de framboesa. Ele, Jesus, isto apetece abrir e buscar uma colher, eu já tinha dito isto quando cheirei na loja, apetece abrir e buscar uma colher e começar a comer. Isto é simplesmente delicioso. Parece, olha, vejam se não parece mesmo compote. Digam-me lá. Espero não fazer as neiras. Mas isto parece mesmo compote, é simplesmente divinal. Cheira tão, mas tão bem. Estas sementes que tem dentro para fazer a esfoliação, eu não sei se aqui diz o que é. Diz que não é para consumo, mas não diz o que tem. Tem aqui os ingredientes, mas eu depois, lá está, como eu vos digo, quando fizer o post, eu coloco informação mais precisa. Isto é simplesmente divinal. Ainda bem que esta linha voltou. Também recebi a Body Butter. Tem 200... Ah! O esfoliante tem 200 ml. E a Body Butter também. Vocês sabem que eu adoro as Body Butters da The Body Shop. E esta também tem um cheirinho muito bom. Contudo, este cheiro é mais leve, não é tão marcado como o do esfoliante. Mas eu adoro o esfoliante, porque vocês abrem e cheiram os mesmos a framboesa. Há compota de framboesa, é maravilhoso. Outros produtos que recebi, ainda relacionados com o corpo, foi também uma linha que eu penso que é um regresso. Acho que não é novo, mas não tenho a certeza. É esta linha de Gardénia. Eu acho que é assim que se traduz para português. Gardénia branca. E a embalagem, o frasco é muito fofo. Com este visual, eu acho simplesmente muito bonito. Nós estamos na primavera, mas não sei porquê. Isto lembra-me o outono. O cheiro. É um cheiro bom. Um bocadinho doce, mas é um cheiro muito bom. Eu não gosto de cheiros doces, mas este é bonzinho. Isto é um Body Mist. Uma Fraganes Mist. Tem 100 ml. Isto é uma edição especial, por isso deduzo que seja limitada. Limitada, mas eu tenho, quando eu fizer os posts sobre cada produto, vocês vão ter mais informação lá. Aqui diz que é natural, tem ingredientes naturais e orgânicos. E diz vaporizador perfumado para o corpo. É um tipo Fraganes Mist. É um Body Mist. Isto tem 100 ml. Nesta coleção também me enviaram a Body Lotion, que tem 250 ml. A embalagem é exatamente igual, tirando que esta é de plástico e é maior, não é? E tem um pampozinho. E a outra é de... É um frasco de vidro. E aqui atrás diz, loção para o corpo, hidrata e nutre... Já me perdi. Hidrata e nutre a pele enriquecida com óleo de sementes de sésamo, óleo de nozes do Brasil. E manteiga de karité, como é isso justo, com as comunidades. Se vocês gostam de cheiros intermédios, digamos assim, nem doces, nem muito frescos, acho que vão gostar deste. Para terminar, e last but not the least, nós temos aqui dois batons da nova linha Color Crush. Para começar, eu acho a embalagem um amor. Este símbolo, o logotipo e a cor de rosa está fabuloso. E eu recebi duas cores, que são mesmo cores de verão e de primavera. Eu não sei se isto se vai ver em condições. Um está para já, vou é começar um cada vez, senão... Este é o número 18. Chama-se Coral... Porque tinha aqui o plásticozinho, eu tirei, era Coral qualquer coisa. É o número 18 e como o nome indica, é um coral lindíssimo. Eu adoro estas cores. E amanhã tenho uma reunião e vou já usá-la. Não é por ter a reunião, mas é por isso a ir amanhã, apesar de ser sábado. Mesmo espetacular. E depois recebi outra cor, que é magenta, qualquer coisa. É o número 14. Eu achei piada este nome, mas já não me recordo. O número 14. Que é um rosa choque. Eu acho que aqui não está tão choque. Não aparenta ser tão choque como ele é na realidade. Vocês não conseguem ver muito bem. Mas ele é um rosa choque. É magenta, não é rosa. É a mesma cor de magenta. Muito bonito. Além disso, também recebi... Afinal não era The Last, but not the least. Isto é que é o The Last. Só que não vai dar para ver muito bem. Um saco gigante. Eu vou tentar abrir aqui. Da The Body Shop. Vou pôr assim. Deixem-me ver se não faço as neiras. Este saco. É um saco mesmo muito grande. Vocês podem ver que ocupa o computador todo. E de um lado... Eu acho que ele não está a focar. Assim está melhor. De um lado diz Giving Feels Good. E tem o logotipo The Body Shop. E do outro diz a mesma coisa, mas em francês. E estes sacos dão imenso jeito. Pelo menos para mim, para ir às compras quando vou buscar uma coisita ou outra. Adoro levar este tipo de sacos. E pronto. Meninas, era isto que eu vos queria mostrar. Estes produtos são maravilhosos. E vou já começar a testá-los todos. E obrigada por assistirem. Até uma próxima.